Música Delegação Missão Exploratória ASEAN aprecia o desenvolvimento de infraestrutura IHRA Timor-Leste. Durante a visita à construção do Porto Tibar, o dejarei direita a capacidade no benefício e a economia o suporte da Bahia Tibar Timor-Leste, Delegação Missão Exploratória, ASEAN 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 SUDEST-ASIATICO APRRAECONOMIA aprecia o desenvolvimento de infraestrutura IHRA Timor-Leste, no construção do projeto IHRA Porto Tibar, na instalação da facilidade de Sira Moderna e no avançado, não é IHRA futuro, pela Saia Destinação Trânsito Mercadoria Internacional. Estou construindo a rua para a cidade, para que não se esqueçam de plantar novamente, de árvores, para que se pareça verde novamente, não se esqueçam de fazer isso. A realidade é que é o Timor-Leste. A maioria, hoje, é ruso, mas a ligação, quando vai ter política e estratégia, é que é o Timor-Leste. Não conseguimos fazer a informação. Hoje, hoje, nós apreciamos a apresentação. Delegação Missão Exploratório Associação Nação Sudeste Asiático para Pilar Economia. Há lá uma visita para o futuro tráfego passageiro Porto de Lí, rodejarei direita a potencialidade para o desenvolvimento do comércio no transporte depois da reabilitação. Aniceto Leite, Gêmen.